Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 11. Aqui eu trago as principais tendências e novidades do comércio e culinário de batatas artesanais, ensino o que você, batateiro, precisa fazer para se desbloquear e realizar os seus sonhos, ser dono do seu próprio negócio, se transformar em um batateiro expert, montar uma batataria e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu não sei se isso ficou claro para você, mas eu, Rafael Alvoré, e hoje com a participação de um convidado, Kaique, nós vamos te mostrar o que você precisa fazer para a sua batataria entrar no mercado da forma mais rápida o possível, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora eu já vou chamar logo de cara aqui o Kaique. Kaique é dono das batatarias da Brothers Espetos e eu vou deixar o Kaique falar um pouquinho mais sobre isso. O tema de hoje vai ser o seguinte, como você desenvolver uma logística interna de produção de batata espiral. Hoje nós vamos mostrar como é o negócio de batata espiral funcionando através de um delivery e essa é uma oportunidade para você que está passando aqui nessa fase que o mundo está vivendo, essa crise de pandemia que está rolando no mundo aí e está todo mundo trabalhando no delivery. Talvez você saiba, talvez não, mas a maioria dos deliveries hoje, a maioria, não todos ainda por algumas faltas de clareza na cabeça deles, mas a maioria dos deliveries hoje já aumentaram o seu faturamento em três vezes. Estou aqui, deixa eu ver, cadê? Foi... Vamos lá, vou deixar o Kaique se apresentar para vocês. Usem a aba de comentários para que vocês não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. Enquanto vai abrir o vídeo do Kaique, vocês vão ter a oportunidade de entender se está funcionando aqui. Foquem na produção através, distribuição através... Opa! Chegou o Kaique! Fala, chapão! Beleza! Como é que você? Tranquilo! Então tá bom. Você tá falando... Eu acho que tá um pouquinho baixo, você não tá com a mão no microfone, não? Tá baixo? Agora ficou bom. Acho que você que tava falando baixo. Então, Kaique, como é que foi ontem, dormi ontem depois de uma live? Pô, bem legal, cara. Até cair a ficha foi uma coisa bem legal, viu? Que legal. Mérito seu, campeão. É legal. Hoje nós vamos falar da segunda parte. A gente queria conhecer seu negócio. Como é que você tá aí? Você já está ativo? O seu delivery já está em atividade? Tá fazendo venda? Como é que tá isso aí? Então, hoje tá meio devagar, né? Como eu te falei, que de segunda-feira, a gente aqui deixa no iFood, a gente deixa fechado, né? Pra gente comprar as mercadorias, fazer as compras que tem que ser feitas, tudo. Aí eu fico fechado no iFood, mas no... Aqui com o pessoal, aqui da onde que eu moro aqui, se pedir, a gente faz, entendeu? Que nem hoje, mais cedo já teve pedido, eu já fiz batata, tudo. Tá, então assim, a gente vai conversando aqui no decorrer do tempo. Se aparecer, a gente acompanha. Se estiver tudo bem pra vocês, a gente acompanha como é que é o seu processo de montagem, de preparo das batatas, como é que é essa entrega, como é que você disponibiliza isso pro seu cliente. Dentro de tudo, eu queria falar um pouquinho do seu logístico interno. Como é que você está fazendo hoje pra trabalhar com a sua batataria? Eu quero mostrar isso na prática pra as pessoas entenderem como é simples também. Não quer dizer que isso é fácil, mas como é simples hoje trabalhar com as batatas dentro de casa. Você está dentro da sua casa nesse momento, na verdade? Isso, isso. Por enquanto, sim, né? Que nem eu tinha te explicado sobre o PDV, a gente está vendo... Estava fazendo um teste, né? Porque a gente não conhecia nada sobre isso daí. Era uma coisa nova pra gente ainda, né? Então, a gente optou por ficar em casa pra não ter um custo... Mesmo que vocês quisessem agora, não seria um momento propício pra isso, né? Porque não tem um... É, isso que eu estava pensando também, né? Se tivesse entrado, já ia ser um prejuízo, né? Vamos dizer assim, né? Ia acabar sendo um prejuízo, porque ia ter alugado um ponto, não ia estar tendo bastante venda, o pessoal não está na rua, fica com medo de sair, então já ia ser meio que um prejuízo, né? Que a gente ia ter, né? Logo no começo. Show de bola. Então, assim, você já antecipou um problema aí, resolviu esse problema? É de cara. Massa. Show de bola. Tá vendo? Então, olha só. Mas olha só, Kaique, eu queria conhecer a sua cozinha. Você não precisa mostrar nada, a gente só quer entender essa logística que você está utilizando. Tá bom? Isso é muito comum pra mim, mas tem gente que fala, poxa, não dá pra trabalhar com batata espiral de dentro de casa. Não dá pra começar com o meu negócio da cozinha de casa. Dá. E é simplesmente possível. Não é verdade? Dá, sim. Claro que dá. Então, beleza. Suponhamos que eu pegasse agora, entrasse no iFood e fizesse um pedido. Fiz um pedido agora pro Kaique. Como é que é o nome da empresa? Brother Espeto. Beleza. Fiz um pedido lá na Brother Espeto pra mandar uma batata pra mim. Quais são as opções de pratos que eu vim encontrar? Então, aí tem a de bacon, né? Que nem tem aquela que a gente fez que eu te mostrei, né? Tem a de bacon, aí tem a bacon com catupiry, com cheddar, com creme cheese. Tem a de champignon com catupiry, cheddar, creme cheese. A de milho com os mesmos acompanhamentos, calabresa, carne seca. Frango desfiado. E tem a batata do seu jeito, que a gente fez pro próprio cliente montar, com quatro acompanhamentos. A batata, mais quatro acompanhamentos. E tem a simples, que vai com o ketchup, o mostarda, o molho de alho, aí vai com os molhos que eu tenho aqui, né? Essa é a simples. E tem coca-pola. Oi? Escolhi a de bacon, duas cocas. Melhor, pedi uma de bacon e uma, como é que é, do meu jeito. A do meu jeito vai ser frango, calabresa, bacon, cheddar, creme cheese e... o que mais? Molho rosê. Então, aí, você vai querer que eu faça ela aqui pra você agora? Você que sabe. Quem vai comer? Ah, isso daí é o que menos. Só te menos, né? Essa batata. Oi? Eu vou te acompanhar daqui, ó. Aí sim, hein? Caramba! Tamo junto, pô. Oi. Aí sim, hein? Não, tem que ser massa a live, né, não? Não, lógico, claro. Então, fechou. Vamos lá. Eu vou te comprar essa batata agora. Acabei de comprar. Eu quero pagar por essa batata, mas eu quero ver. Sua filha tá aí? Ela tá lá embaixo. Quer chamar a batata? Se ela quiser comer a batata, eu vou comprar a batata pra ela. Com certeza. Ela se deixar, come o dia inteiro. Então, beleza. Se você me permitir, eu tô pagando a batata pra sua filha agora. Só que você vai preparar ainda pra todo mundo. Sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui, eu vou falar pra um amigo meu que tá aqui, ele vai filmar eu fazendo como que eu faria, né? Eu deixo pra, que nem eu te falei, né? Eu deixo pra fazer o... Fritar o beco, essas coisas, eu deixo pra fritar na hora, né? Pra não ficar aquele... Chegar frio na casa do cliente, né? Então, fica tudo fresquinho na geladeira. Eu tiro, coloco na fritadeira. Enquanto isso, eu vou lá, faço a batata, frito a batata e é assim que a gente faz. Tá, então beleza. Hoje você tá trabalhando com batata pré-preparada? Não. Eu pego, eu corto ela aqui na hora, descasco ela, corto ela aqui no cortador, vou lá pro tacho lá que eu tenho, frito e eu tô deixando elas fritas, né? Eu deixo elas fritas aqui. Tanto que eu até fiz... Você tem na foto aí agora? Então, eu tenho uma aqui. Se pudesse ela... Então, eu vou fazer nessa. Pode, pode ser essa sim. Não vai ser uma aula... Isso aqui não é um conteúdo culinário. É pra galera entender que é possível você trabalhar. É só isso. Fechou? Certo. Certo. Então, beleza. Eu vou pegar aqui, eu vou falar pro menino filmar aqui porque eu vou fazendo os procedimentos. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Show de bola. Manda brasa. Filho. Depois dá uma calabresinha com aquela batatinha lá. Vai virar a câmera? Não, deixa assim mesmo. Filma aqui assim, ó. Não, isso. Não. É, vira a câmera. Aí. Quem sabe faz ao vivo, papai. É. Higiene, né? Primeiro lugar. A lovinha. Enquanto isso, eu vou respondendo a galera. Galera, o pessoal que tá participando aqui comigo é aí com o Kaique. É o seguinte, vocês estão com a aba de comentários liberada pra que vocês possam mandar perguntas, tirar dúvidas aí, sugestões. Entendeu? Não é pra encher o saco, não, que eu vou te expulsar daqui rapidinho e você fica enchendo o saco. Então, vamos lá ver o que o Kaique tá fazendo. E vocês estão livres aí pra poder mandar perguntas aí, compartilhar dúvidas de vocês que nós vamos responder também. Lembrando que a live aqui no Instagram, ela só pode... Tempo de uma hora. Então, tem que ser rapidasso. Beleza, galera? A batata aqui. Aí a embalagem, né? A embalagem. Aí eu coloco aqui na embalagem, né? Já deixo ela assim. Deixo ela aqui. Eu vou fazer uma de carne seca, pode ser? Pode, pode sim. Você que decide aí. A carne seca. E deixa tudo dentro de um potinho, na geladeira, tudo. Pra ficar conservada, né? Aí a guerreira que me acompanha desde o começo. Show de bola! Show de bola! Quanto que é essa batata aí na sua comercialização, Kaique? Essa daqui é de carne seca que eu vou fazer pra você. Carne seca com a MTS. Ela sai a sete reais. Show! Você vende média de quantas batatas por dia? Esses últimos dias que eu... Esses últimos dias aí que tava tendo que ficou ruim agora, eu tava fazendo umas doze, quatorze, esses últimos dias foram vinte e uma. Aí depende, né? Do pessoal também, né? Que tá conhecendo agora também, né? Beleza. Então eu vou colocar quinze batatas aí pra ficar na média a sete reais, não é isso? Isso. Dessas daqui a sete reais. Tem as de cinco também que é a de bacon, né? Ah, legal. Fora refrigerante, a cervejinha. Também tem. Também tem. Então, desde casa, da cozinha da sua casa, você tá faturando aí cento e vinte, cento e trinta reais, atendendo só um pouquinho de clientes e se esforçar muito, é isso? Foi isso aí. É isso aí mesmo. Por enquanto, né? Porque a meta é mais, né? Massa. Como é que é o nome da batataria? Brothers Espeto. Brothers Espeto. Onde que ele... Se o pessoal quiser conhecer o seu trabalho hoje, onde que eles têm que ir? A gente tá localizado aqui em Tavão da Serra. É aqui em Pirajussara, na Rua Francisca, Cirilo Lotito. Show de boa, agora. 119 Jardim Roberto. Beleza. Se eu quiser te procurar hoje, eu vou pedir pelo delivery. Como é que eu tentei encontrar ali? Então, aí a gente tá na plataforma do iFood, né? Tem o iFood e eu tô entregando os panfletos aqui na região também, né? Que fica mais próximo. Aí tem o tem o WhatsApp no panfleto. Eu coloquei o nome do meu WhatsApp no panfleto, aí tem o pessoal que pede aqui perto. Eu tenho os meninos aqui que trabalham de bicicleta no iFood, né? Tem a mochila do iFood. Aí eles vão fazer a entrega pra mim aqui perto, porque como tá perto dá pra ir de bicicleta. Massa. Qual que é o raio que se atende por dia aí, assim, de quilômetros? Qual é a distância máxima? Pelo iFood, como eu estou não iFood ainda, eu não tenho motoqueiro próprio, eles estipulam um raio de 7 km do meu ponto aqui da minha casa. Aí eles estipulam um raio de 7 km. Show. Beleza. Quem compra é quem tá mais perto ou quem tá mais longe? Ou quem tá no meio do caminho? Então, é porque como é 7 km, o pessoal, ele tem uns pessoais, os últimos pedidos que saíram, foram um pouco, foi quase no limite do raio, né? Foi quase no limite mesmo. E tem um pessoal que mora um pouco mais longe, que nem meu irmão, ele tá na casa da minha, da sogra dele, aqui e tudo. Aí, ontem, ele pediu pra mim, né? Aí fica fora do raio. Aí eu, tem um menino aqui que tava de folga, eu chamei ele e ele foi lá fazer a entrega pra mim. Aí aqui, ó, o Cormitiz, né? Show. Que bonito, hein, cara? Ah, meu, é muito bom, cara. Muito gostoso. Então, essa batata, Kaique, ela já estava preparada antes, né? Você não fica gritando batata toda hora? Não, porque com a dica que você me deu, né? Antes eu fritava na hora, então isso daqui me tomava tempo, entendeu? O pedido, às vezes o pedido que tinha aqui demorava um pouco. Aí, tanto que eu perguntei lá, né? Aí você me deu a... Teve a ideia de colocar dentro do box ali, né? Aí eu comecei a fazer, eu faço 20 batatas, eu deixo 20 batatas prontas. Aí fica ali dentro que vai ficar conservado e vai ficar crocante. Aí isso já me ajuda bastante, né? Porque se começar a sair pedido e você começar a fazer na hora, você não dá conta. Verdade. Aí eu vou aqui e preparo e vou colocando aqui, ó. Que lindo, viado. Eita, porra! Não é só porque ele tá fazendo ao vivo, não. Elas são assim mesmo, viu? É, mano, eu como batata... Não tem ninguém que pode juntar vocês todinho aqui que não deu o tanto de batata que eu já comi na minha vida. Mas eu tô com vontade de comer essa batata aí, eu tô, viu? Você tem São Paulo? Não entendi. Você é de São Paulo? Onde é que você tá? Isso, é São Paulo. Aqui é São Paulo. Tá bom da serra. Tô de bola. Aí tem a colherzinha, né? Que eu coloco pro pessoal comer quando o restinho que cai aqui, né? Eu coloco a colherzinha aqui, fecho ela, fecho aqui, aí eu vou, eu coloco as outras que vão indo, né? Porque o meu iFood que a gente colocou, a gente estipulou um valor de compra a partir de 20 reais, né? Porque senão o iFood também não aceita, né? Que nem você falou, fica um valor muito baixo, eles não aceitam. Então a gente estipulou, eles próprios estipularam um valor de 20 reais, né? A partir de 20. Aí o pessoal que compra já compra 4, 5, 6, batatas, 7. Massa. Aí aqui, tá aqui, aí tem o guardanapo, eu coloco o guardanapinha aqui, ó, aí vou colocando dentro de um saquinho, aí vou lá, eu mesmo coloco dentro do bag do motoqueiro, né? Eu não deixo ele pegar, senão ele pega de qualquer jeito, cai tudo o recheio, né? Aí eu coloco lá, e ele sai pra entrega, aí eu fico acompanhando aqui e chegando o cliente. Aí aqui, ó, eu vou tirar a lobo agora, que eu já preparei, pra mostrar pra você aqui, aonde que eu faço, né? Como que eu faço? Aí tem aqui, ó, tem a tadeira, a minha frigideira, né? Pra fazer. Aí o cortador eu deixo aqui, que é o cortador. Aí tem onde que eu ponho as batatas, depois que eu tiro ela do tacho, eu coloco aqui, até trazer aqui pra dentro. Aqui o box, né? Que eu comprei. Aí minha geladeira já fica do meu lado aqui, né? Aqui já fica fácil. Já fica perto aqui. E aqui fora, na minha arinha aqui, tem as minhas mesas, que eu coloco ali embaixo na rua, né? Pro pessoal, quando quer vir comer aqui, eles me avisam antes. Ó, a gente quer ir comer aí. Aí eu monto ela aqui embaixo, aqui. Aí eu faço aqui embaixo. Aí tá aqui, ó. Esses daqui, aqueles negocinhos que eu falei pra você, que sai de dentro quando corta, né? Aí hoje, como eu fiz aqui, ficou uns aqui. Mas aí todo dia, depois que eu faço, eu tiro o óleo, eu pulo o óleo, lavo a água. Que massa. Entendeu? Aí tem aqui a arinha aqui, aí eu ponho aqui na rua aqui, tem o pessoal aqui, eu coloco aqui, na área aqui embaixo. Aí eu coloco aqui. Aí o pessoal vai pedindo lá embaixo, eu vou fazendo aqui em cima. e é assim, por enquanto, por enquanto tá... Então, como que... Então, que nem você... Então, que nem você disse, né? Como eu tô fazendo ali no tacho ainda, né? Que eu vou comprar a fritadeira, o fritador, né? Eu vou comprar o fritador. Aí eu tô levando numa faixa de... Pra deixar a batata... Fritar a batata, é sete minutos, né? Na faixa de sete minutos. Aí mais o tempero... Aqui o... Colocar o recheio é rápido, né? Porque é só esquentar ali, é rápido, né? Então, o que eu levo um pouco mais de tempo por ser tacho ainda, é na fritura lá, né? Certo. Então, assim, o que te atrasava, porque hoje você já tem um segundo processo, né? Pra poder resolver isso aí. Era só o preparo das batatas, porque como é um tacho, levava mais tempo pra preparar, sete minutos aí, por imersão, né? Então, é só isso. Tirou isso, o que adiantou pra você aí? Como assim que você disse? Tirou o que que você disse? Hoje, trabalhando com a box, ajudou em quê? Ah, isso daí ajudou bastante, porque antes eu pegava o que que eu fazia? Eu cortava e fritava na hora, né? E ele, por ser pequeno ainda, ele só frita duas por vez, né? Então, fala, pô, aí me atrasava bastante. Aí, agora eu já tava... Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Trabalhar com tacho, hoje você dentro do campo de batalha, O que que você tem pra dizer? Quem vai montar uma batataria hoje e vai comprar um tacho? O que que você tem pra dizer pra essa galera? É, então, agora, depois que eu vi as coisas, como que funciona, eu não aconselho a comprar, porque não, assim, ele tá me ajudando. Tá me ajudando, mas eu não aconselho, porque, assim, ele faz só duas batatas, pelo menos o meu, né? Eu não sei se tem maior do que esse que eu tenho aqui. Não sei se tem medida maior do que esse. Ainda eu tirei o... Tirei a cestinha, né? Porque ainda atrapalhava mais, ficava menor ainda, né? Aí eu faço sem a cestinha e, assim, eu não aconselho a comprar, né? Eu não aconselho. Mas lembrando que dá pra começar. Não, eu tô fazendo com ele. Até agora, eu tô fazendo com ele. Eu faço com ele, não tô tendo problema nenhum, né? Como eu disse, eu também tô com o cortador aqui, ó, o cortador é errado, mas tá me ajudando, não tô tendo problema. Depois que eu aprendi a mexer, deixa eu virar aqui. É esse, é o branco, né, que vocês falam, é o nome dele. Eu não sei se tem um nome esse daqui, se tem um modelo. Ele é pintado, né? Esmaltado. É. Aí tem aqui, ó. Aqui, aí aqui é onde que regula, né? Tem a regulagenzinha aqui. É esse daqui, ó. Tá bom. Então dá pra começar com isso aí, não dá? Não, lógico, com certeza. Esse daqui não é igual o da moça lá que, que eu acho que era de inox e aquele não tem nem o regulagem, né? Sim, tem o chinês, né? Tem o chinês que é pior ainda. aquele que a moça tava falando lá no grupo lá, aquele lá é bem mais complicado do que esse, né? Porque não tem, ele não tem nem a regulagem, e só sai aquela batata, sai daquele jeito, já sai com a medida errada, né? Sim, é verdade. Sai com a medida errada. Então, beleza. Kaique, hoje qual que é a maior dificuldade que você tem hoje na sua logística interna? Se você tivesse que pontuar um problema, o maior problema hoje, qual seria? Você diz aqui dentro, aqui onde que eu tô agora, na minha casa? Sim, trabalhar de casa. Qual seria o maior problema hoje? Ah, eu, assim, pra mim, o problema, eu acho que, o maior problema é eu querer trazer, ter mais clientes, né? Porque tem, geralmente tem, que nem sexta-feira, sábado, o pessoal quer comer na rua, sai pra comer na rua, né? E assim, eu queria, eu não tenho esse espaço aqui dentro pra acomodar essas pessoas, entendeu? Esse, pra mim, é o maior problema. Se eu tivesse um lugar tipo um PDV, seria uma coisa legal, porque aí ia ter bastante cadeira, ia ter bastante um espaço legal, ia até, ia dar pra chamar mais gente pra vir, ia ser outra coisa, né? Esse, pra mim, é o maior problema, que eu, assim, não seja, não chega a ser um problema também, né? Mas eu acho que poderia ficar melhor. Nesse momento que a gente tá vivendo essa pandemia no mundo aí, o que você tá fazendo pra modificar, como é que você tá superando essa questão aí? O que você fez pra poder modificar isso? Então, eu tenho, eu pego... Eu tô te fazendo pergunta, Kaique, como se eu nunca tivesse tido uma batataria na minha vida, tá bom? Porque assim, eu tô querendo pensar igual a galera que tá começando, as dúvidas que eles têm, tá bom? Então, o que eu pego, porque eu pego, falo, eu tenho umas ideias assim, às vezes meu irmão também tem, que ele me ajuda, eu falo, pô, puta, cria um anúncio aí, um cartazinho aí pra mim, pô, que nem tava tendo futebol, quarta-feira, você não quer sair de casa, não quer fazer comida, liga pra Brothers Espeto que a gente resolve o seu problema, você vai comer o melhor espeto de batata da região, sem sair de casa e sem sujar sua cozinha, aí a gente, eu pego e mando pelo WhatsApp e vou mandando pra todo mundo, aí teve o do coronavírus, aí eu peguei, a gente fez um da quarentena, a quarentena, não pode sair de casa, ficar na sua casa, é só ligar na Brothers Espeto que a gente entrega pra você, aí a gente tá fazendo isso, né? Massa demais, massa demais. Kaique, a galera mandou algumas perguntas aqui, eu vou liberar tudo pra você responder, beleza? É a Repavine, acho que é isso, Repavine, e quantas batatas de bacon por dia você vende normalmente? Então, é que, eu ia falar isso, as que sai assim, que sai bastante aqui é a de bacon e a de carne seca, essas são assim, as que sai bastante, o pessoal gosta bastante. Então, é de R$35,00 e a outra é R$7,00? Isso, a de carne seca é R$7,00, isso. Então, tem dia que, praticamente assim, é praticamente bacon que sai mais, e tem calabresa também, calabresa sai bastante. Massa. Calabresa também é uma, é uma também que sai legal, é um produto gostoso que o pessoal gosta, também sai legal. Calabresa, bacon e a carne seca, sai legal. Então, se você tiver só essas três opções no cardápio, já era o suficiente, né? Ah, seria, seria um bom começo, né? Para começar, seria legal. Beleza, então, tá aí, galera, uma dica maravilhosa, às vezes, você que está começando, não sabe manipular muitos pratos, trabalhe com uma engenhariazinha de cardápio ali, menor, tá? O cardápio menorzinho ali, trabalha com três, no máximo cinco pratos, você começa, tem facilidade, as nossas matérias-primas, elas têm validade, então, são alimentos perecíveis e você não tem um alimento perdendo ali com facilidade, nem um estoque muito grande de nada, tá bom? Então, já vale a ideia aí. A Repavim perguntou o seguinte, quanto tempo você já está trabalhando com as batatas? Vai fazer um mês e umas quatro semanas, um mês e cinco semanas, por aí. Com o seu trabalho, você já pagou o investimento que você fez? em treinamento, maquinário, matéria-prima? Já, já paguei. Quantos dias você levou para trazer esse ROI, o retorno sobre investimento, o dinheiro que você gastou com maquinário, com curso, com matéria-prima para começar, com anúncios, com, como é que chama lá, aqueles folders? Já, já deu para pagar. Isso daí, isso daí que eu peguei agora no começo, que foi o, é o essencial, e isso foi o tacho que a gente comprou, o meu irmão comprou comigo, me ajudou, a máquina de cortar a batata, aí a gente fez o folder, fez os folders aqui, e foi isso daí, acho que foi as coisas mais caras que teve, assim, para a gente, no início, foram as coisas mais caras que teve. Aí o resto é aquilo que eu falo, toda segunda eu fecho aqui para a gente, eu vejo o que falta, aqui a falta batata, principalmente agora, que está mais difícil de você, pelo menos aqui onde eu moro, agora o mercado está deixando entrar de quase um em um dentro do mercado, para não ficar aquela aglomeração lá dentro. Fora que eles estão, agora eles estão começando por o preço lá em cima das coisas, então eu procuro, eu procuro as coisas, eu pesquiso antes de comprar, para não sair, vou ali, vou comprar ali, eu dou uma pesquisada também para saber onde que está mais em conta, e sempre comprando os produtos bons, de qualidade. Show de bola, isso aí. Inclusive, eu tenho uma pergunta que a Repavine falou aqui, mas se você preparar as batatas antes, fazer essa batata e colocar na box, ela não murcha, ela não perde o sabor, o que acontece aí? Não, as minhas não estão perdendo, elas estão ficando crocante, aí vai depender também do modo que você, se você errar na fritadeira, o tempo dela lá na fritando, ela vai ficar murcha, aí tem que ter aquele cuidado, tem que fazer certinho lá para colocar aqui e ficar crocante, pelo menos eu não estou tendo esse problema, elas estão ficando crocante. Então a técnica vai estar sem dó nem piedade, não é isso? Não é. Isso, tem que acertar lá na fritura o tempo certo para ela ficar crocante também, senão não adianta ter a box, né? Vai pôr na box, ela vai murchar. Beleza. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. A Jéssica G falou, essa embalagem é própria para essa batata? Não. Tá, essa embalagem é para quê? É hot dog. Hot dog, massa. Isso. A Tereza Cristina Lima falou o seguinte, cadê, cadê? Rafael, tem curso de batata palito? Tem, tem sim. Ah, eu estou comendo batata palito que agora é feita para a gente, ó. Está vendo? Quer cair? Porra, essa daí está boa, hein? Tem que temperar, estou sem sal. Boa pra caramba, mano. Tem que colocar isso no seu engenheiro de cardápio, viu? E vem uma calabresinha também. Colocar mais pra frente aí é começar a colocar essas coisas novas aí que tem também, para dar uma variada no cardápio lá também. Mas nós temos curso sim, pessoal, para batata palito, tá? Mas não é o caso aqui não. Se quiser entrar lá em contato com o suporte, lá eles se viram com vocês. A Jéssica falou o seguinte, não deu para ver a box direito. Pode mostrar de novo? Não deu para ver o quê? A box. A Tereza Cristina Lima, olha, isso é uma box, tá, pessoal? Você faz as batatas, deixa preparada aí. Você pode deixar essa batata embalada aí ou sem embalagem dentro dessa box aí por até 120 dias. Tranquilão, tá bom? A Tereza falou, Rafael, eu gostaria de fazer a batata palito tipo no cone. Tem curso para esse tipo? Tem, tem sim. Procura lá no suporte, tá? Repavano, qual o valor do curso? Te enviei no direct, tá? Galera, é suporte. Aqui nós vamos falar de conteúdo, foca aqui no Kaique, beleza? Curso, entra lá no suporte, liga lá, se vira lá. A gente dá um jeito para vocês. Quem mais? O Rodrigo, o Rodrigo Silva falou, levamos duas semanas para começar e ter o ROI positivo. Esse é meu irmão. É o meu irmão. É esse irmão, que massa, cara. Prazer, tem que fazer uma live com esse cara, mano. Tem um parceirão aí muito top. Prazerzão, Rodrigo. Esse aí é um pai para mim. Pai de bola, paizão. Mas a próxima batataria vai ser... É. A próxima batataria de vocês, você já tem data agendada para inaugurar? Ainda não. Mas a gente já conversa sobre isso. Sonho sem data marcada é só sonho. Você agenta uma data marcada, ele é realidade, viu? Não, é com certeza. Rodrigo, que dia que vai inaugurar a próxima loja? Fala aqui logo. Vamos lá. Para todo mundo saber. Fala aí, Timber. Fala aí. Um dos dois. Pode escolher a data aí. Não, isso daí a gente já... A gente conversa sobre isso daí. É que nem a gente falou, né? A gente não está colocando a carroça na frente dos burros, né? A gente está indo um degrau de cada vez, né? Como a gente falou, né? Isso daí é uma coisa nova para a gente, para mim, tanto com ele, né? É uma coisa nova, esse ramo de alimento é uma coisa nova para a gente. Então, a gente está se adaptando a isso daí, né? Você entendia alguma coisa de culinária, Kaique, antes de começar? Cara, só de ver minha mulher fazendo, mas de ficar ali fazendo, nunca. Nunca. E como é que ficou o coração depois que entrou na culinária? Isso está legal? Está feliz? Está gostando? Muito contente, Kaique. Que nem eu falei, né? Você fazer uma coisa que você gosta, o prazer é diferente, né? Você ter um prazer e sabendo que você está fazendo uma coisa que está te dando um retorno para você, não para os outros, né? Não para o chefe, para algum chefe que você tenha. O retorno que você está tendo é seu, não é dos outros. Então, isso daí, o prazer é maior ainda, né? De você estar podendo fazer uma coisa que você goste, não é obrigado a fazer, né? Porque geralmente tem serviços que você vai e você vai porque tem que ir por necessidade. às vezes é uma coisa que você não gosta de fazer, mas você tem que ir porque você tem que pôr dinheiro em casa, né? Então, você vai, você já levanta, você não levanta com vontade de ir, a hora que você chega no lugar já não é um dia bom para você, não é um dia rentável, você fica cansado. E aqui não, aqui você sabe, eu sei que o cansaço que eu tenho, o suor que eu tenho vai ser uma coisa que vai ser revertida para mim, não vai ser para ninguém. Vai ser para mim e para a minha família. Nossa, cara, bonito demais eu vi isso aí, mano. Gratidão por ter você aqui, cara. Gratidão de verdade. O Rodrigo está até falando para quem acha vai demorar o retorno vim, às vezes eu vou pegar o dinheiro emprestado, às vezes eu tenho que tirar o dinheiro do banco, vou tirar meu dinheiro da reserva, estou com medo de começar esse negócio. Olha o que o Rodrigo, o irmão do Kaique, falou o seguinte, levamos duas semanas para começar e ter o ROI positivo. Ou seja, o dinheiro já voltou para o bolso. ou cabeça de batata, galera louca que tem medo de tudo. Em duas semanas o cara trouxe o dinheiro de volta para o bolso. Cabeça de batata está minha, está igual uma batata. Bem-vindo ao clube! Ah, já tirei, já. Já tira. Eu já nem lembro mais, mano. É, então, já tira, já. Olha como é que é parecido, mano. E agora o povo vai achar mais bonito nós assim, as meninas, parece? Olha, como é que... Já estou casado mesmo, não tem que ficar bonito para ninguém, não. Ah, legal. Então vamos lá, vamos ver a próxima pergunta aqui. A Repavani falou, qual batata você usa? A melhor é a batata roxa? Ah, eu vou responder essa aqui. Galera, qualquer uma batata. Tem alguma batata? Tem diferença de batata? Ah, sim. É que nem eu falei. Tem o preparo, né? O preparo... É, o preparo da inglesa para asterix é diferente, né? O tempo delas fazendo ali é diferente, né? Pô, fala que eu não como batata. Ah, só porque você está... Então, só por causa disso eu vou também... Só porque você está comendo aí eu vou... Come aí, pô. Vou mostrar aqui. Espera aí. Come aí, sua batata. Bom, hein? Os batateiros estão tudo pirando agora, Caíque. Pode pedir aí na Brothers Respeto que vocês não vão se arrepender. É isso aí. Brothers Respeto, porra. Uma delícia. Isso aí você quer uma live de sucesso, porra. Muito bom. A gente está vendo? Então, vamos lá. O Repavane, não tem diferença da batata. Inglesa, batata... Não é roxa, é rosa. Que é a batata asterix, batata cízar, ou a césar, baraca, binge. Qualquer uma vai funcionar. O que você precisa lidar é com a sua técnica batata. A técnica batata tem um processo de preparo diferente para cada uma das batatas. É só isso. O restante é tudo a mesma coisa. Agora, olha, tem duas batatas aqui que estão sempre na minha mesa. Uma batata asterix, essa daqui, tá bom? Vocês podem ver que ela está bem velhinha. e tem uma batata inglesa, que é a mesma chamada de batata portuguesa ou batata lavada. A quantidade de amido que a gente tem aqui é muito maior do que essa. Quanto mais escura for a casca da batata, maior a quantidade de amido que ela tem. Então, dê sempre preferência a batatas de pele mais escura. Esse é o primeiro ponto. Agora, isso por trabalhar com a batata com a menor quantidade de amido é uma coisa ruim? Não. Não, não mesmo. Você vai conseguir fazer um processo correto. Vai ter diferença de sabor? Sim. vai ter diferença de sabor. Mas não te impede de trabalhar, não é um problema. Muito pelo contrário, às vezes é uma solução. Uma saca da batata asterix hoje em Brasília está custando 360 reais. E essa daqui está custando 190 reais da inglesa. Entendeu? Qual que eu vou trabalhar? Eu compro uma saca de cada e levo para casa. Entendeu? Vou vender tudo mesmo. Fechou? Então não entra nessa paranoia não. O negócio funciona. Vamos lá. Deixa eu ver. A Tereza Cristina Lima falou, como faço o seu custo dessa batata? Suporte. Entra lá no suporte. Está foda, né? Entra no suporte, caramba. Vamos lá. Lá que vai vender o custo vocês. Vamos lá. Avisa que vocês participaram da live aqui do Kaique que eu vou dar um presente a mais para cada um que se inscrever para o Kaique. Fechou, Kaique? Beleza. Dá uma comissão, porra. É, né? Está merecendo, está não? Opa. Também acho, hein? Então vamos lá. Rodrigão falou, estamos juntos, estou contigo, viu, cara? Gratidão aí pelo carinho com seu irmão, pelo cuidado com sua família. Parabéns. Orgulhoso de você. Esse naipe de mentalidade que eu preciso aqui e está funcionando. Está certo? A Jéssica G falou, qual a fritadeira ideal para essa batata espiral? Jéssica, a fritadeira ideal é um fritador. Não é tacho nem fritadeira. Beleza? Por quê? Porque o fritador ele vai estabilizar a sua temperatura, você acelera o processo de preparo da sua batata, economiza na gordura, no tempo ali também e faz uma batata consequentemente mais gostosa porque o processo de cozimento dela é menor. Quanto mais a sua batata cozinha, menor a quantidade de amido que ela vai ter no final do preparo. E isso vai afetar no seu sabor da sua produção. Então, se você tiver que comprar hoje, dê preferência um fritador. Ignora fritadeira e tacho. Rafael, mas fritador é mais caro. É mais caro. Aí você pode escolher dirigir um carro lá no meio do Maranhão ou lá no Piauí com ar-condicionado ou sem. Aí você que decide. Ou pode ir de ônibus também. Então, é mais ou menos essa mentalidade aí na hora de adquirir. Se você pudesse trocar, se você estivesse começando hoje, Caíque, com as informações que você tem agora, você compraria o mesmo tacho para trabalhar? Não, agora não. Você compraria o quê? Não, eu compraria o certo, né? Tem que ser o certo, né? Se eu tivesse a mentalidade de hoje, né? E que nem a gente estava conversando, né? de montar a loja, essas coisas. A gente também, a gente pensa em fazer, pegar pessoas também que queiram aprender, que queiram ter o seu próprio negócio também. A gente pode dar esse suporte também. A Brother Despeito está aí. A gente quer expandir a Brother Despeito para todo local que for possível. Transforma-se numa franquia, cara. Coloca uma franquia em São Paulo. A gente quer fazer isso. Ah, garoto. Caramba, isso aí. O pensamento é esse, né? Não é ficar estabilizado, ah, vou abrir meu PDVzinho e vou ficar ali, não. A gente quer ter pessoas com a gente que nem eu estava, sem saber o que fazer. E a gente quer que é isso, quer expandir o nome aí. O Brother Despeito tem que ser não só aqui em São Paulo, sempre há vários outros lugares aí, estados aí. A gente está aí à disposição. Se precisar, está aí. Estou deixando o menino aprender e se virar. Já tenho em mente alguma coisa aqui. Mas, ele não sabe ainda para não perder o foco. Então, vem novidade por aí. Eu não estou conseguindo ver o... as mensagens aqui, não sei o que que eu apertei aqui. Ah, mano, eu também não sei como é que funciona essa parada aí, não. Se vira aí. Não, eu vou funcionando aqui. A Kessia Lima falou parabéns que vou começar com a minha panelinha aqui. Show de bola. E aí? O que você tem para dizer para ela? É a Kessia? Precisar, a gente está aqui. Eu comecei também com a frigideira também. Fazia na minha frigideira. Perfeito. A Repavane Top, não vejo a hora de começar o curso. Então, vai para o curso lá. Vamos lá, o Rodrigo falou outra coisa aqui. Muitos querem sair do mercado tradicional, mas não tem condições financeiras. Mas o que vamos buscar são pessoas, sangue nos olhos para apresentar a Brothers Espetas. Pronto, está aí. Quem precisar hoje, quer trabalhar com uma franquia direta, Brothers Espetas aí. Acabou. Ah, não montei ainda. Dane-se. Eles vão montar. Já está funcionando. Tem menos de dois meses esses caras no mercado. Já estão tocando terror. Está aqui fazendo live para um monte de gente. Semana que vem você volta para assistir esse vídeo. Tem milhões ainda, ou não, mas tem muitos, como é que fala com as visualizações lá? Ah, tem um monte de gente que assistiu essa porra aqui. Aí você vai lá e você vai ver. É Brothers Espetas aí para tudo quanto é lado. Fechou? Inclusive, depois, quem tiver o link aí da Brothers Espetas, já deixa aqui nos comentários para o pessoal clicar e conhecer a loja lá e comer a batata. Cadê a batata, Caí? Você estava comendo? Você já comeu tudo? Não, está aqui, ó. Ó, viado. Coloca aí. Eu, hein? Aí. Até o garfinho que foi preso. Cadê? Muito bom. Faz batata igual que eu quero ver. Faz desse jeito aí, mano. Eita, pô. É isso aí, cara. Parabéns. Parabéns. Emérito seu, tá? Vamos lá. Quem falou mais aqui? A repavana. Caíque, pretende fazer sabor doce? Eu faço. Já faz, né? Eu faço. Como é que é o nome da batata sabor doce? Oi? Como é que é o nome da batata sabor doce? A minha aqui é a chocotata. Eu tenho que ver. Taca mais, ó. Tem um monte de receitas lá no livro de receitas. Usa aquela porra ali, mano. Eu fiquei quase cinco anos estudando, comprando receita dos outros, pagando dinheiro demais para poder aprender isso. Coloca isso aí. Na sua batataria. Coloca no seu cardápio, tá bom? Tá bom? Jéssica falou. Caíque, você está sendo uma inspiração para mim. Parabéns. Aí, Caíque. Obrigado. Cheio de bola. Olha a boca do... Obrigado. A Tereza Cristina Lima falou o seguinte. Gostaria de trabalhar com a batata delivery. Existe uma forma dela chegar crocante na casa do cliente? Ô, Tereza, tem quanto tempo que você fez essa batata aí agora? Que dia que você fritou essa batata, Caíque? Fritei de manhã. Que horas, mais ou menos? Era... Dez horas. Dez e meia. Já são seis horas da noite, a batata está crocante. Colocou recheio úmido e quente em cima, a batata não perdeu a crocância. Então, tem como sim. Vai chegar no seu cliente sequinha, crocante e com um sabor maravilhoso. Tá aí, o Caíque é a prova disso aí. Fechou? Isso aí. Rodinho colocou aqui. Arroba Brothers Espetos. Procura aqui. Já começa a seguir aqui no Instagram. Facebook. No WhatsApp depois também. WhatsApp é pra pedido, né? Senão o povo fica enchendo o saco lá. Não dá não. Mas vai seguir, tá bom? Segue lá. Segue o Insta dos caras. Os caras mandam bem pra caramba. Tem quanto tempo que você entrou no curso, Caíque? Acho que vai fazer um mês. Um mês, não. Não chega um mês. Mudou alguma coisa? Deu um pouquinho. Mudou. Deu uma mudada. Claro que também não depende assim, ah, o curso. Pô, o curso vai fazer as coisas pra você. Não, depende da gente também, né? Dependeu de mim também, né? Da minha força de vontade e do meu... E de eu querer aprender também, né? Não, não adianta, ah, eu vou pegar, é que nem... Eu vou comprar uma moto. A moto não vai andar sozinha. Quem tem que saber andar na moto, quem vai conduzir a moto sou eu. Tem que tirar a carteira, né? Não é, tem que ter... Não adianta nada. Se eu vou comprar uma panela, não adianta. Você vai ter que comprar a panela e saber mexer na panela. É isso aí. Não adianta. Repavani falou o seguinte, você não abriu um ponto, que a gente chama aqui de PDB, é difícil autorização do governo, muita burocracia? Então, eu já tô... Isso daí é uma coisa que eu também já tô vendo com o pessoal aqui da prefeitura aqui, porque eu também já vou tirar isso daí também, né? Já conversei com o pessoal aqui tudo também, já pra ter isso daí, quando sair pra rua também, já tá tudo certinho, né? Perfeito. Então, beleza. Kaique, o que mais você tem pra acrescentar aí, cara? É, cara, é assim, pra mim tá sendo uma coisa muito pra... Ai, você já terminou, eu ainda não. Como todinho, viado. Pra mim tá... Pra mim tá sendo uma coisa muito prazerosa fazer isso daqui que eu tô fazendo. Tô me esforçando bastante, por isso que eu tô tendo esse retorno, graças a Deus, que depende só de mim, né? Não depende mais de ninguém, depende de mim. Então, graças a Deus, tô tendo esse retorno positivo e vou continuar me esforçando sempre, assim, mais e mais, nunca ficar achando que ah, tá bom, tá bom, não. Sempre dá pra melhorar. Tá, qual é o próximo passo agora? Então, o próximo passo é abrir o... o PDV, ter um PDV e fazer isso daqui que a gente tá falando. A gente quer expandir. A gente quer expandir a marca Brothers Espeito aí, que a gente quer que isso daí esteja em todos os lugares aqui de São Paulo, do Estado, todos os lugares. A gente quer chegar longe com isso. Perfeito. Primeira coisa pra você trabalhar com a questão da franquia ou com a rede mesmo, é engenharia de cardápio, tá? Então, o primeiro passo, vou dar uma mudança nos cursos aqui. Engenharia de cardápio. Implementa engenharia de cardápio, até porque existem outras opções de pratos que vão aumentar a lucratividade. Talvez não aumente a quantidade de vendas, mas a lucratividade vai aumentar sim. Ou seja, tem pratos que você consegue ter 12 vezes mais lucro do que a batata espiral. Então, isso precisa ir pro seu cardápio o mais rápido possível. Ganhando mais dinheiro, fica mais fácil você expandir, porque você tem mais oxigênio, né? O oxigênio do negócio é a grana. Então, entrando mais dinheiro, sobrando mais lucro, mais margem, fica fácil você expandir a parada aí com facilidade, fechou? Verdade. Tá bom? É verdade mesmo. Que Deus continue sendo louvado através da sua vida, através da vida do seu irmão, da sua família, da sua esposa, da sua filha, do nosso cameraman, que ajudou a gente aqui pra caramba também, agora, através dos seus clientes que estão abençoando aí o seu lar, te prosperando, tá? Que Deus continue te protegendo, te abençoando muito, tá? Gratidão verdadeiramente por ter você aqui. Sou feliz, de fato, por ter você aqui. Todo esse projeto aqui que tá acontecendo, você é um dos responsáveis pra que tudo isso se torne realidade a cada dia, tá bom? Então é isso. Acho que até aqui tá bom, a galera já viu que o negócio funciona. Tudo que tá acontecendo é mérito seu e de quem tá ao seu lado, tá bom? Parabéns, gratidão. E a gente se vê, provavelmente já, numa próxima live, mano. Se você topar, a gente vai fazer mais um aí pra você. Estão chegando mais algumas perguntas aqui, mas a gente vai responder na próxima live pra vocês, até por conta do tempo aqui que a gente tem de apresentação. Fechou? Não, tranquilo. Muito obrigado aí pelo espaço e agradeço você aí pelo espaço que você me deu aí ontem e hoje pra fazer a divulgação também da minha batataria. E vamos pra cima. Vamos pra cima que só depende da gente, né? Depende de mim e a gente vai pra cima aí. Show de bola. Gratidão, tá? Bom, galera, vocês participaram do décimo primeiro episódio do programa Batata Frita. Eu sou o Rafael Roré. Aqui nós temos o Kaique. Rodrigo também. Como é que é a nossa esposa? Suzana. Suzana. Sua filha é a? A Sofia. Sofia. E como é que é o Cameramé? O Cameramé é o fã. E por final nós temos a Brothers. Brothers Espeto. Show de bola. Aí arroba Brothers Espeto aí, pessoal. Arroba Brothers Espeto. Qualquer dúvida que você tiver pode chamar que a gente vai responder vocês aí. Show de bola. Então, aqui nós trazemos as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais. O que você precisa fazer pra se destravar e realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio igual o Kaique, se tornar um batateiro experto igual o Kaique e montar a sua batataria igual o Kaique e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade igual o Kaique. Deus continue e abençoa você. Eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Fica com Deus e tchau, tchau. Fui. Falou. Valeu. Fui. Fui.